Música Depois de dois anos sem o evento, sem a Feira Apas devido a pandemia do Covid, a Gold Pong está presente na sua 36ª edição, trazendo muita novidade aqui para esse evento. Música A gente vem, graças a Deus, crescendo muito, a gente vem estendendo cada vez mais as parcerias. Acreditamos muito que essa proximidade dos clientes traz resultados positivos para ambas as partes. Música Além da nossa linha normal, que é a nossa linha do B2B, nós temos a linha do B2C, que é a linha Viatino, onde nós atendemos o auto-serviço, o consumidor que vai à tua loja e compra na ilha de congelados. Música Venha trabalhar com a Gold Pong, seja nosso parceiro de negócios. Nós temos muito a oferecer em termos de oportunidades para você, o teu negócio para o crescimento da tua empresa. Venha ser nosso parceiro, a Gold Pong estará junto com você. Música 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 Música